Olá meus amigos e amantes dos produtos Natura, tudo bem pessoal? Queremos dar para vocês mais uma novidade. Gente, mais uma caixa chegou aqui com recebidos. Essa aqui eu já rasguei tudo, que eu estava curioso para saber o que era. E eu queria dividir com vocês mais essa alegria. E gente, olha que legal, veio dentro de uma caixinha, o produto não veio solto. Essa caixinha que vocês já conhecem, que vocês já amam. Essa com laranja ainda, temos essa aqui, essa caixinha de presente. E vejam, isso aqui a gente abre, está embrulhado. Tem uma cartinha aqui dentro, que eu vou ler com vocês já já. Um tecido, na verdade, é uma camiseta. Vamos lá. E se a gente se juntasse pelo mundo como se junta pela música? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Como é que a gente poderia ser se a gente se juntasse, né? Além disso... Tadã! Os produtos. Temos aqui... O Paz e o Mor, o antigo Morseis, conhecido também como Paz e o Mor, tá? Na versão do Rock in Rio. A gente também tem o Meu Primeiro Mor. Meu Primeiro Mor, campeão de vendas aqui na perfumaria feminina. E maquiagens. Olha o motor aqui embaixo. Não. Vou mostrar para vocês. Temos maquiagens aqui. Caneta Delineadora, também na versão Rock in Rio. Opa! Vamos lá. Batão cremoso, na cor Cover Sunset. Vou falar para vocês já. Já, já mostro para vocês. E o Under Red. Então são dois batons fáceis. Mais uma caneta Delineadora. E as fragrâncias de humor feminino. Meu Primeiro Mor, que não consigo segurar tudo, é muita coisa. E o Paz e o Mor. Vamos abrir esses produtos e dar uma olhada neles? Agora sim, mas eu voltei, ó. Uniformizado. E se a gente se juntasse pelo mundo, como se junta pela música? É isso justamente o que aparece aqui nessa cartinha, tá? Eu vou mostrar ela aqui para vocês. E para quem não está com paciência de lê-la toda, eu vou ler aqui. Muito rapidinho, tá? Oi, tudo bem? Tenho uma pergunta para você. E se a gente se juntasse pelo mundo, como se junta pela música? Seria incrível? Seria maravilhoso? Então deixa eu te contar. A Natura e Rock in Rio se uniram em uma colaboração inédita. Somando anos de experiências em causas, iniciativas de sustentabilidade e inovação. Uma das ações da parceria é a conconstrução da nave. Nosso futuro é agora. Uma experiência imersa, totalmente lúdica. Que se utiliza de alta tecnologia para levar o público a uma viagem. Uma experiência que vai convergir as pessoas com a música, com a arte, com a beleza. E com o tempo e parceria não se limitará aos dias do festival. Olha que legal. Ao longo do ano, diversas ações para mobilizar o público através de campanhas de comunicação e ativações com o chamado. Todos juntos, hashtag, por um mundo mais bonito. Gente, que demais. Obrigado, Natura. Vai ser com certeza uma maravilha. Agora vamos ver aqui os produtos, né? Que acabaram mostrando. A luz não está muito legal, não está favorecendo. Mas a gente consegue mostrar isso para vocês. Olha, faces. Batons faces, preto e branco, como a minha camiseta. O batom que vem com o espelhinho. E vejam aqui, essa primeira cor é o Under Red. Vejam a cor. Que bonito, gente. Demais. Com certeza vai ter uma saída ótima. Segundo batom faces. Também nessa embalagem Rock in Rio. E esse aqui é o cobre Sunset. Eu lembro quando eu fui da última vez ao Rock in Rio no palco Sunset. Então, cobre e o Under Red. Eles são bem próximos, né? Mas está aqui para vocês a diferença. E ainda continuando com maquiagem e faces, a gente tem a caneta delineadora. Olha só, gente. Para quem tem dificuldade de delinear, né? Tem essa precisão da caneta. Vou botar aqui para vocês verem com mais facilidade. E se vocês verem aqui, ó. Consegui fazer assim. Vocês podem trabalhar como se fosse uma canetinha mesmo. Sem que vocês tenham grandes dificuldades. Ah, eu vou aproveitar e também mostrar o batom. Vamos, esse primeiro aqui é o cobre. Cobre Sunset. Dá para ver? Eu borrei a caneta toda aqui já, né? E Under Red. Que eu coloquei aqui acima. Under Red e o Cobre Sunset. E a caneta que eu borrei. Sempre assim, né? E, gente, campeão de vendas, perfumaria feminina, a linha Humor extremamente solicitada. E, gente, o que acontece? Tem aqui essa versão diferenciada para esse momento do Rock in Rio. E, para quem não sabe, gente, o Rock in Rio começa justamente essa semana. A gente ainda vai ter aí o festival na próxima semana, mas fiquem atentos que amanhã começa o Rock in Rio. Olha só, gente, que maravilha. Ele vem todo espelhado, numa versão especial, e você ainda pode garantir o seu, tá? Entre no site de consultoria e garanta o seu, ou procure a sua consultora ou o seu consultor de beleza. Olha. Gente, que maravilha. Esse é uma fragança que eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe adora o meu primeiro humor. Então, está aqui na versão meu primeiro humor, Rock in Rio. E agora vamos abrir o próximo, que é o Paz e Humor. Super delicado, né? Uma delicadeza de rinoceronte. Até a caixinha aqui é brilhosa, espelhada. Muito legal. Esse aqui eu tenho uma miniatura dele. Agora essa versão. Gente, Paz e Humor, também espelhado. Trazendo pra gente aí, esse momento, Mundo do Rock. Opções pra que você possa utilizar pra uso próprio ou pra presentear. Então, se a gente se juntasse, né? Utilizando os produtos Natura, vamos utilizar também a música. Vou mostrar pra vocês aqui. Botons. Perfumaria. E, por fim, a caneta que vocês viram, que eu ainda não sei usar, né? Mas é bom que a gente aprende. Então, tá aqui a caneta. Vamos ver se eu vou ser um pouco mais sutil dessa vez. Melhorou, né? Bem melhor do que isso aqui. É isso aí, gente. É assim que funciona. Então, convido vocês a me acompanharem nos stories no Instagram. No Instagram, arroba consultoria.com. E amanhã, depois e depois, eu vou voltar com várias informações a respeito de Natura e Rock in Rio. E eu convido vocês também a ficarem nessa. Certo? Um grande beijo e abraço pra vocês. Natura, adorei os presentes. Vou continuar mostrando esses produtos aqui durante essa semana. E espero que vocês estejam comigo, tá? Um grande abraço e um beijo, meus amigos. Tchau, tchau.